Oi gente, iniciando mais um trabalho, mais um conteúdo maravilhoso para o nosso canal. Gente, espero que vocês gostem de ver, se gostou, compartilhem, comente. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal, gente. Tô indo agora lá pra você ter de vontade pra minha cidade, minha sede, resolver um negócio, e mostrar um pouco do centro da cidade pra vocês, como é o que funciona lá, o desenvolvimento e tudo um pouco, viu gente? Agora eu tô pegando uma topique, né, pra ir até o centro. Inclusive a gente pega a partir de duas horas, duas horas, né, pra chegar no centro e amontar. Pois é, vamos pro vídeo, meu pessoal. Pois é gente, já vem se aproximando, tem a topique que eu vou até ir amontar. Essa topique aqui, inclusive, ela vai só até a cidade amontada. Aí quem quer outro topique, pra Itapoca, tem que pegar outro topique de lá. Mas se aproximando aí, vamos lá pro vídeo. E aí 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 40 mil habitantes, muitas praias bonitas no seu interior, vou citar várias delas. A cidade de Amontada fica na região norte do estado, que é uma das cidades mais quentes do estado do Ceará. E atrás dessa igreja aí, é que a gente pega as topiques para ir para outros municípios, inclusive Tapipó, Icaraíza de Amontada, praias de Moitas e várias outras praias bonitas de Amontada. Uma cidade bem limpa, bem cuidada, bem preservada, pessoal. Aí gente, esse outro lado da igreja aqui, essas estão pequenas que vão levar as pessoas para o interior, de Amontada, como eu falei, especialmente a praia de Moitas, se vocês não deram passado na praia de Moitas, em praia de Amontada, porque aquelas belezas naturais que estão esperando por vocês, não perdem tempo, vão até lá, tem passeio de barro, tem um peixinho fresquinho da hora, o cardápio lá, vocês é quem escolhe. Também inclui praia de Caetano, é uma praia muito linda, tem muitas dunas, praia de Moitas, tem passeio de barcos, tem passeio de bugues, né, e Icaraíza também da Amontada. E várias outras praias que tem no nosso município. A placa já tá indicando. Caetano, caraizinho de Amontada, Moitas. Mas, não, é uma. O que é isso? É, é uma. Pois é, gente, não deixe de visitar a praia de Moitas e a barra de Moitas. Vocês que estão há muito tempo, como vêm aqui no Ceará, na Amontada, não percam essa oportunidade, viu, pessoal? E aí, galera, já são quase duas horas da tarde, agora eu vou voltar pra casa. Já fiz meus negócios, minhas cumprinhas. E aqui, gente, é o estacionamento que eu já sinto. Supermercado. Ficam vários caminhões. No banheiro tinha tanto caminhão aqui. Duas horas da tarde. Uma hora pra duas horas. O sol tá quente, o sol tá muito escaldante aqui, pessoal. Pois é, espero que você tenha gostado de chover. Um forte abraço. Até outra oportunidade, se Deus não me permitir. Fique com Deus. Muito limpo o sol, sem luz. Pode ficaricted. Pouco de nuvem,inas. Porque o sol tá que vem, cumprinhas. Eu acho que se voltaущa. Se inscreva no canal.